Olá, meus amigos e minhas amigas. Nas periferias de Kiev, a mobilização militar enfrenta desafios com o declínio do entusiasmo dos recrutas. Isso enquanto a Ucrânia luta para reforçar suas tropas e substituir soldados exaustos. No Mar Negro, a Ucrânia comemora a saída dos últimos navios russos, num reposicionamento desses navios de combate, alterando a dinâmica naval. Em terra, ataques russos atingem Kharkiv e Donetsk, ao mesmo tempo em que a OTAN inaugura uma nova base na Alemanha para coordenar o apoio à Ucrânia. Do outro lado do Mediterrâneo, o Oriente Médio assiste a uma escalada no conflito entre Israel e Gaza, tornando ainda mais complexo o já conturbado cenário geopolítico da região. Vamos ao vídeo? Mas gostaria de convidá-lo, antes que você se esqueça, de deixar seu like, seu comentário sobre os assuntos, pois assim você contribui para que o vídeo chegue a mais pessoas. Claro que você também pode compartilhar em suas redes sociais. Mas agora que você já fez isso, vamos ao vídeo. Imagine-se nas periferias de Kiev, onde homens estão recebendo convocatórias de oficiais militares em plena rua. Alguns tentam escapar entrando em lojas próximas, enquanto outros simplesmente se recusam a parar. No entanto, há também aqueles que silenciosamente obedecem. Então, gente, parece que aquela euforia dos primeiros meses é bem diferente hoje. O clima mudou. Embora homens possam estar aceitando mais essa intensificação da mobilização para reforçar o número de tropas, a vontade de lutar diminuiu. Segundo o oficial de recrutamento conhecido como o Fantomas, a maioria das pessoas que vão aos escritórios de recrutamento estão em busca de algum tipo de isenção. O veterano de combate está na linha de frente nesse esforço enfrentando o desafio de regenerar o efetivo militar em um cenário onde o entusiasmo pelo serviço militar diminuiu. Como vocês sabem, Zelensky reduziu a idade mínima de recrutamento de 27 para 25 anos em abril e implementou uma revisão do processo de mobilização em maio, exigindo que homens com menos de 60 anos atualizassem seus dados pessoais nos escritórios de recrutamento ou online. Embora os números de recrutamento sejam mantidos em segredo, alguns oficiais políticos e militares afirmaram que as mudanças, incluindo uma campanha para aumentar o recrutamento voluntário, conseguiram colocar a mobilização de volta nos trilhos após dois meses. O exército ucraniano afirmou que a taxa de conscrição mais que dobrou em maio e junho, isso em comparação com os dois meses anteriores, mas sem fornecer os números exatos. O porta-voz, Bohan Senik, descreveu isso como uma tendência positiva e afirmou que a idade média de um soldado mobilizado permanece em torno de 40 anos. Fortalecidos pela ajuda ocidental que demorou a chegar, as forças ucranianas têm lutado por meses para manter a linha contra as tropas russas que avançam lentamente no leste. Muitos soldados já exaustos estão desesperados para serem substituídos após mais de dois anos de serviço quase ininterrupto, sem ter clareza sobre quando serão desmobilizados de um exército de cerca de um milhão de pessoas. Roman Kostenko, que é secretário do Comitê de Defesa Nacional do Parlamento, estimou que o exército poderia recrutar cerca de 200 mil soldados adicionais até o final do ano, se o processo continuar no ritmo atual. Isso, segundo ele, poderia permitir que a Ucrânia considerasse a legislação para desmobilizar algumas tropas, embora o ministro do interior tenha alertado que fazer isso sem substituir uma proporção adequada delas poderia enfraquecer a linha de frente. De acordo com Matil Belig, analista de defesa do Centro para Análise de Políticas Europeias em Washington, a estimativa de 200 mil soldados é encorajadora, mas a tarefa mais crítica será treiná-los e distribuí-los corretamente na frente de batalha. Enquanto isso, a Rússia está recrutando cerca de 30 mil soldados por mês para seu esforço de guerra. Ele ainda acrescentou que Moscou carece de munições e tropas para iniciar uma grande ofensiva. É, gente, apesar do relativo fracasso da cúpula de paz de Zelensky na Suíça, ele anunciou que pretende ter um plano pronto em novembro para realizar uma segunda cúpula internacional sobre a sua visão de paz na Ucrânia, e que representantes da Rússia devem participar. Bom, ao menos segundo a informação de Zelensky. Veja o que ele disse sobre isso. Eu estabeleci a meta de que em novembro teríamos um plano totalmente pronto. Acho que representantes da Rússia devem estar na segunda cúpula. Oficiais ucranianos já haviam mencionado anteriormente que representantes russos poderiam ser convidados para uma segunda cúpula. No entanto, um vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia afirmou na semana passada que Moscou não participaria. O Kremlin foi menos categórico, dizendo que não havia substância precisa sobre a ideia de uma segunda cúpula. Na primeira cúpula, foram discutidos três dos dez pontos avançados pela fórmula de paz de Zelensky, incluindo segurança alimentar, segurança nuclear e a libertação de prisioneiros de guerra e crianças. A ideia é que a segunda cúpula discuta um plano elaborado com antecedência por dezenas de países, divididos em grupos de trabalho. Zelensky falou que oficiais provavelmente se reunirão no Catar no final de julho ou início de agosto para definir uma posição sobre segurança energética. Uma reunião sobre segurança alimentar provavelmente vai ocorrer na Turquia em agosto. E outra no Canadá em setembro sobre prisioneiros de guerra e crianças. E aí, gente, o que vocês acham? Será que Putin vai realmente comparecer ou mandar um representante? Bom, meus amigos, enquanto isso, no campo de batalha, as forças russas continuam avançando lentamente no leste. A Ucrânia afirma que suas defesas foram reforçadas com entregas de armas ocidentais nos últimos meses e que muito em breve os seus F-16 estarão operando na defesa aérea de seus céus. No entanto, Zelensky afirma que precisa de mais, embora não divulgue quanto exatamente receberá. Veja o que ele disse sobre isso. Não haverá o suficiente. Eles certamente nos fortalecerão, mas haverá o suficiente para lutar em pé de igualdade com a Força Aérea Russa? Acho que não haverá o suficiente. Estamos antecipando uma quantidade maior. Aí afirmou que precisa de pelo menos 128 caças F-16. Bom, gente, saindo da Força Aérea, vamos a uma notícia da Marinha. A Marinha Ucraniana anunciou na segunda-feira que o último navio de patrulha naval da Rússia deixou a Crimeia. Isso é um indicativo de que Moscou pode estar realocando suas forças navais após uma série de ataques coordenados por Kiev e a Península do Mar Negro. Mesmo sem ter grandes navios de guerra à disposição, a Ucrânia tem usado mísseis e drones navais para causar danos considerados à frota do Mar Negro da Rússia, que, como muitos de já sabem, está sediada há muito tempo em Sevastopol, na península que Moscou anexou em 2014. O vice-almirante Alexey Neysi Papa, chefe da Marinha Ucraniana, mencionou a Reuters no início desse mês que a Rússia foi obrigada a retirar quase todos os seus navios de guerra da Crimeia. Veja o que o porta-voz da Marinha Ucraniana, Dmitry Prytenchuk, disse no Facebook. O último navio de patrulha da frota do Mar Negro da Federação Russa está fugindo da nossa Crimeia agora mesmo. Lembrem-se desse dia. Ao ser questionado se essa movimentação seria definitiva, Prytenchuk respondeu a Reuters. Muito provavelmente. Isso é uma transição entre bases, acrescentando que Moscou geralmente não envia navios para o mar aberto sem um motivo claro. E falando em ataques, forças russas lançaram um ataque Dobitepe em uma pequena cidade próxima de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. Esse ataque matou duas pessoas, um oficial de serviço de emergência e um policial. Além disso, foram relatadas mortes em ataques na região de Donetsk e em Kerson. No ataque de Kharkiv, a estação ferroviária de Bud foi alvo inicial, seguido por um segundo míssil que atingiu a área quando as equipes de resgate chegaram, resultando em 25 feridos, incluindo duas crianças. Interiormente, o ministro Iro Klomenko confirmou a morte do chefe de serviço de emergência do distrito de Kharkiv e o de um policial. Entre os feridos estavam três trabalhadores de emergência, um policial e cerca de 20 civis. Para quem não sabe, essa tática do Dobitepe consiste em dois ataques no mesmo local, mas com intervalo de tempo entre eles. O objetivo é maximizar os danos. No entanto, a gente acaba atingindo inocentes que tentam socorrer as vítimas do primeiro ataque. No Donetsk, o governador regional Vadim Filashikin informou sobre um ataque com múltiplos lançadores de foguetes que atingiu um prédio residencial em Chachivar, matando uma pessoa. Um bombardeio guiado matou uma pessoa perto de Kurakov, onde alguns dos combates mais intensos estão acontecendo. Em Kerson, dois civis foram mortos por bombardeios russos em uma vila fora do centro administrativo. A região de Kerson, apesar de recapturada em parte pelas forças ucranianas, continua a ser alvo de ataques constantes. Bom, gente, saindo da Ucrânia, mas sem sair do tema, a cidade de Wiesbaden, no sul da Alemanha, conhecida por suas termas e fontes termais, agora será um ponto central nos esforços da OTAN para apoiar o exército ucraniano. A OTAN inaugurou um novo centro de comando em Wiesbaden para planejar, coordenar e organizar a entrega de assistência de segurança à Ucrânia. Esse centro, localizado em uma antiga base do exército dos Estados Unidos, vai coordenar o treinamento e as doações de equipamentos para a Ucrânia, sendo liderada por um general de três estrelas. É a peça central do plano de assistência e treinamento de segurança da OTAN para a Ucrânia, anunciado durante a cúpula de aniversário da aliança em Washington na semana passada. O centro vai contar com aproximadamente 700 pessoas de nações aliadas da OTAN e parceiros selecionados. A OTAN afirma que o centro de comando da Alemanha vai aumentar seu apoio à Ucrânia sem tornar a aliança parte direta do conflito. Um parlamentar ucraniano do partido do presidente Volodymyr Zelensky, que também luta nas forças armadas, disse que o centro é um sinal extremamente bem-vindo. Como vocês lembram, durante a cúpula da OTAN, foi declarado que a Ucrânia está em um caminho irreversível para se tornar membro da organização. No entanto, um especialista em política externa alertou sobre os potenciais limites da extensão do apoio da aliança. Leonardo Schutt, pesquisador sênior da Conferência de Segurança de Munique, disse que, embora positivo, o apoio da OTAN à Ucrânia depende em grande parte da política interna dos Estados Unidos. Além disso, durante a cúpula, os Estados Unidos anunciaram que irão posicionar mísseis de longo alcance na Alemanha. Esses sistemas de fogo convencional de longo alcance, uma vez totalmente desenvolvidos, incluirão SM-6, Tomahawks e armas hipersônicas em desenvolvimento, que têm alcances bem maiores do que os sistemas terrestres atuais na Europa. Sebastian Schaefer, deputado verde que faz parte do Comitê de Defesa Parlamentar, falou da necessidade de a Alemanha se rearmar. Ele disse o seguinte a Eronius, Esta é uma realidade do século XXI. Não é uma coisa muito boa de se ver, mas é simplesmente necessária. Seria muito mais sábio se pudéssemos viver juntos em paz nesse planeta. Mas, atualmente, isso não é o caso. Então, precisamos nos preparar. Apesar disso, o ministro de Defesa da Alemanha, Boris Pistórios, disse que a coalizão governante aprovou menos de um quinto do aumento que ele havia solicitado para o exército. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, dois dias após o ataque israelense transformar uma área lotada de Mauás, perto da costa do Mediterrâneo, em um cenário de devastação, os sobreviventes deslocados estão sem saber para onde ir. Ava Mohamed, uma vendedora do mercado em Mauás, descreveu a experiência aterrorizante ao sentir o chão tremer e ver corpos desmembrados. Ela disse, onde ir é o que todos perguntam, e ninguém tem resposta. Mauás, nos arredores ocidentais de Canhões, abrigava centenas de milhares de palestinos que fugiram para lá após Israel declarar a área como uma zona segura. O ataque de Israel no sábado tinha como alvo o comandante militar do Hamas, Mohamed Deif, considerado um dos arquitetos do ataque de 7 de outubro às cidades e vilarejas israelenses, que desencadeou a guerra em Gaza. Autoridades palestinas relatam pelo menos 90 mortos e centenas de feridos no sábado. Jornalistas da Reuters filmaram a cena de carnificina com residentes carregando feridos e mortos em meio às chamas e fumaça. Mas ao sul, em Rafah, que tem sido o foco principal do avanço israelense desde maio, os moradores relataram novos combates na segunda-feira. Forças israelenses nas partes ocidentais e centrais das cidades explodiram várias casas. Médicos disseram ter recuperado 10 corpos de palestinos mortos por disparos israelenses em áreas orientais da cidade, alguns já em decomposição. A força aérea e o bombardeio de tanques também foram intensificados em Gaza Central, nos campos de refugiados históricos de Al-Boujiji e Al-Baghazi. A autoridade de saúde relataram cinco palestinos mortos em um ataque aéreo israelense em uma casa no campo de Bagazi. O exército israelense afirmou que suas forças aéreas atingiram dezenas de alvos militares palestinos em Gaza, matando muitos combatentes. Em Rafah e Gaza Central, disse que as forças mataram combatentes, às vezes em combate corpo a corpo. A Brigada Al-Quds, braço armado do grupo militante de Háda Islâmica, afirmou que seus lutadores estavam envolvidos em batalhas ferozes no campo de Yabda em Rafah. A carnificina em Mauás e um dos ataques israelenses mais mortais da guerra, ofuscou as negociações que ambos os lados haviam descrito anteriormente como as mais próximas de um cessar-fogo duradouro. Um oficial sênior do Hamas disse no domingo que o grupo não abandonou as negociações apesar do ataque a Mauásia. Israel afirma que outro comandante sênior foi morto no ataque, mas ainda não confirmou o destino de Deif. Oficiais do Hamas negaram que Deif tenha sido morto. O Ministério da Saúde de Gaza relatou que pelo menos 38 mil palestinos foram mortos na ofensiva militar israelense desde 7 de outubro. Embora não diferencie entre combatentes e não combatentes, as autoridades dizem que a maioria dos mortos durante a guerra foram civis. Israel afirma que perdeu 326 soldados em Gaza e que pelo menos um terço das fatalidades palestinas são combatentes. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.